Um, dois, três... O carnaval de BH estava sendo caracterizado nas últimas décadas por um esvaziamento da cidade, né? De não ter trânsito nenhum, era muito mais tranquilo de andar. Aí nos recentes anos que teve esse resgate, assim, de ocupar a cidade. Eu acho que é um aprendizado da juventude belo-horizontina dos últimos cinco, dez anos, cinco anos principalmente.